Olha só, o Samuca vai ficar aqui, eu vou fechar a porta, a câmera vai ficar ligada, você tem um minuto, 40 segundos, melhor dizendo, pra você falar tudo o que você quiser de Deus, pra Deus, o que você pensa de Deus, o que Deus é pra você, o que você pediria pra Deus, um minuto, você pode falar qualquer coisa que Deus tocar no seu coração, qualquer coisa, tá bom? Então, fechar a porta, pode falar isso. Eu queria o Papai do Céu, que me abençoava, que eu queria que Ele parecesse da minha vida, que eu queria que Ele admite o meu coração na minha família. E eu amo muito Deus, eu amo o Deus no meu coração, sempre amo Ele. Eu tô amando esse vídeo, eu amo muito do Deus, muito, muito, um milhão, 200 mil e infinito. Aí, terminou? Comenta aí galera, o que Ele comentou aí que chamou a sua atenção, Deus abençoe.